No nosso de primeira Olímpico, a gente tem o lance que merecia medalha, não é o destaque da rodada, é o lance que merecia uma medalha. E é um lance bastante olímpico, porque é o arremesso de troféu em direção ao público. Êêêêê! Não acredita, aconteceu isso? O receptor faz tudo bem também. O receptor faz tudo bem também. Que tranquilidade para pegar. Eu nunca tinha visto isso na minha vida, de jogar o troféu para a torcida. Arremesso de troféu, parabéns para o Tcheco, e para o cara que pegou também. Antigamente, sabe qual era a gente de vazio com o troféu? O quê? Botava um veneno no rato. Ah, bom, que susto. Hoje que é com a geração mais saúde. Mas esse aí é tudo furadinho, não ia dar certo. Não ia dar certo. Não ia dar certo. Foi bem bonito, inclusive, que o Tcheco arremessou para a torcida do Paraná. Até para simbolizar, né? Porque, de fato, a torcida do Paraná deu um show nessa segunda divisão, cara. Tcheco, 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 t